Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Giro. Confira os destaques desta terça-feira, dia 25 de março. Pode ser votado hoje o marco civil para a internet. O marco civil estabelece leis para os usuários e provedores do sistema. Um dos pontos fortes do projeto é garantir a neutralidade que veda qualquer tipo de tratamento diferenciado a dados que circulam na web. Outro ponto importante foi a questão de sigilo de dados. Segundo a lei proposta, os provedores de internet têm que se submeter às leis brasileiras, mesmo que os centros de dados não estejam instalados no país. Acontece de segunda a quarta-feira o segundo seminário de extensão de comunicação. O tema deste ano é inovação e internacionalização. Palestras e oficinas são oferecidas aos alunos de jornalismo, publicidade e relações públicas. Mais informações com Stephanie Martins. A Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas recebe o segundo seminário de extensão em pesquisa da comunicação. Para saber um pouco mais sobre esse evento, converso com a coordenadora Sandra Freitas. Qual é o tema e qual é a importância desse evento? Olha, esse segundo seminário, o tema escolhido, foi baseado nos trabalhos que a gente já tem tentado desenvolver aqui na comunicação, de um ano para cá, de 2013 até agora. Então, o tema, ele é extensão universitária na comunicação, desafios da inovação e da internacionalização. Pensando que, para nós hoje, esse duplo, essas duas pontas, que é a inovação e que é a internacionalização, são fundamentais para que a formação do nosso estudante dê conta dos desafios que o próprio mundo está colocando para cada um de nós em todas as áreas, mas de maneira muito especial no nosso campo da comunicação. Obrigada, professora. De Stephanie Martins para o Giro. Para quem quer se distrair no meio da semana, aí vai uma dica. Alan Parsons fará show amanhã no Parácio das Artes. O músico, que já trabalhou com grandes artistas como Pink Floyd e os Beatles, faz seu primeiro show na capital e abre a turnê Alan Parsons Project pela América Latina. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau!